A chuva cai chorando E meu amor vai ver No céu, no chão, a rede vai Me vai levando A noite além da noite Me faz lembrar o que eu não vivi Toda essa história, esse segredo Memórias do vendaval Pela estrada enquanto eu passo O cinema é só ilusão Vou chorando perto do campo No meio do temporal Pela estrada enquanto eu passo O cinema é só ilusão Vou chorando pelo campo No meio do temporal A chuva da saudade De algum lugar que eu não vivi E o vento vai soprando um choro Tão distante Pela estrada enquanto eu passo O cinema é só ilusão Vou chorando pelo campo No meio do temporal Pela estrada enquanto eu passo O cinema é só ilusão Vou chorando pelo campo No meio do temporal Nesse temporal Nesse temporal Nesse temporal Nesse temporal O cinema é só ilusão O cinema é só ilusão O cinema é só ilusão